Já se tiveram em risco duas populações. Quais? Olo e Canadelo. E estamos a falar de quantas casas? Que se tiveram em risco? Sim. Ai, 10 ou 15. Durante a noite foi impossível de arribar ao vento, mas neste momento já se está a fazer ataque aos flancos e já estamos a começar a conseguir dominá-los. Já dominámos três frentes. Houve uma projeção com cerca de quilómetro e meio que nos prejudicou um bocado, que agora está a caminho de outra população. Qual é que é a área ardida, em termos estimativos? É muita. Nesse momento nem sei dizer mais ou menos. Vários hectares? Muitos hectares, já.